Apex Brasil no ar. Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros. 31 milhões de reais para promover produtos e serviços brasileiros no exterior. Esse vai ser o valor que a Apex Brasil vai injetar em seis setores da economia brasileira, que juntos exportaram mais de 640 milhões de dólares em 2014. O repasse vai ser oficializado nesta sexta-feira pelo presidente da Apex Brasil, Davi Barione. Segundo Barione, o incentivo vai aumentar ainda mais as exportações desses setores. Essa assinatura representa um investimento de 45 milhões, 31 milhões dos quais colocados e investidos pela Apex. No ano passado, essas empresas exportaram 640 milhões de dólares e nós esperamos alcançar a marca de 780 milhões de dólares neste ano, o que dará um retorno de 21 dólares para cada real investido do governo brasileiro. Acesse apexbrasil.com.br